Figueirense e Criciúma em Florianópolis. Chico toca para Dejair que chuta cruzado. Criciúma 1 a 0. William deixa Luciano Sorriso livre para empatar. E olha o William de novo. O cruzamento termina na batida de Fernandinho. Figueirense 2 a 1. Cruzamento de Fernandinho. Cabeçada de Márcio Goiano. 3 a 1. Fernandinho recebe de Triguinho, dribla Luciano Almeida e faz o quarto. Leonardo faz jogada individual e diminui. Figueirense 4, Criciúma 2.